Bom dia, pequenos internautas! Hoje é dia 25 de fevereiro. Este é mais um noticiário histórico com o vosso apresentador, Roberto. Foi no dia 25 de fevereiro de 1855 que nasceu em Lisboa o poeta Cesário Verde. Filho de um comerciante estabelecido em Lisboa e com uma exploração agrícola em Linda Pastora, Cesário passou a infância a saltitar entre a cidade e o campo. Em 1873, matricula-se no curso superior de letras, que não chega a concluir. Conheceu grandes cidades europeias, como Paris e Londres. Publicou vários poemas em jornais, como o Diário de Notícias, Diário da Tarde, Tribuna e Ilustração. Por quebrar as regras da época, ao utilizar linguagem simples e acessível, as críticas aos seus textos foram quase sempre desfavoráveis, o que o deixava bastante desgostoso. Cesário Verde morreu aos 31 anos, vítima da tuberculose. O seu grande amigo Silva Pinto, que conheceu na faculdade e que se notabilizou como crítico literário, ensaísta, dramaturgo e romancista, organizou uma compilação com a poesia de Cesário Verde. Este livro foi publicado póstumamente em 1901, com o título O Livro de Cesário Verde. O reconhecimento e a admiração pela sua obra só chegou muitos anos depois da sua morte. Mas chegou! Este foi mais um Noticiário Histórico com o vosso apresentador, Roberto. Adeus e até amanhã!